Eu vou fazer um vídeo muito esperado que é esse jogo aqui que você gostou muito nessa série que é desse jogo aqui desse meu ador de caos e eu vou fazer essa coisa para você e você e eu quero saber que você cumpriu o desafio e eu quero saber que você cumpriu então bora para o vídeo que você não foi inscrito se inscreve no canal para você não perder nenhum vídeo novo que a rede faz dois vídeos todos os dias e bora para o vídeo pessoal deixe seu like que você não deixou agora e clica no sininho das notificações o que eu disse pessoal eu estou aqui no simulador de carros e eu vou fazer essa base que é o possível que você vou ver meu carro eu tenho sete carros tem setenta carros setenta e sete carros para comprar é muito carro mesmo daqui a pouco eu vou comprar essa ferrari que não vai demorar não então é daqui a pouco e quando eu tiver com duzentos mil eu vou com vocês então vou dar uma andadinha para ganhar mais dinheiro ainda de trezentos e trezentos bora jogar bom gente vou ter aqui vocês e eu tô com deixa eu ver aqui direita deixa eu pegar o carro aqui que eu tiver e eu tô com cento e vinte e nove quinhentos e setenta e setecentos e quando eu tiver com duzentos mil agora voltamos aqui gente com vocês nessa sessão eu e eu comprei esse carro aqui que é uma lamborghini huracã feio e bora testar aqui e eu vou que dá para comprar mais uma coisa que não agora tá